Olá, boa tarde. Uma criança nascida de barriga de aluguel vai ficar com um pai que fez o registro. A decisão foi do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. E a gente começa a edição de hoje indo ao vivo, lá para o STJ, conversar ao vivo com o repórter Yuri Ascar, que tem os detalhes dessa decisão. Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. O pai que fez o registro recorreu ao STJ depois de uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que anulou a paternidade e determinou que a criança, hoje com 5 anos, deveria ser levada a um abrigo para aguardar a adoção. Desde os 7 meses, ela convivia com esse pai e a esposa dele, que não tinha condições de engravidar. De acordo com o processo, ele pagou aluguéis e medicamentos para a grávida, que era prostituta. Na certidão de nascimento, constam os nomes dessa mãe biológica e do pai que fez o registro. Para o ministro, Luiz Felipe Salomão, a Justiça deve considerar em primeiro lugar o interesse da criança. E ela não pode ser prejudicada pelas condutas dos pais, ainda que irregulares. Fred. Obrigado, Yuri, pelas suas informações.